Fala, pessoal! Eu sou o Cerfejão, eu sou um dos especialistas tech aqui do Submarino e nesse vídeo eu vou fazer um review do Mavic Pro. Se você está querendo comprar um drone, mas nunca pesquisou muito, não sabe qual é a diferença de um drone para o outro, a gente vai entender um pouquinho aqui do que é relevante para um drone e como que o Mavic Pro entrega isso. Bom, as duas funções principais de um drone são voar, obviamente, e filmar. Agora, como cada drone filme, aí depende de cada drone. Tem drone que não filma, tem drone que tem uma câmera própria embutida e tem drone até que você pode botar a sua câmera pessoal nele. No caso do Mavic Pro, ele tem a sua própria câmera, mas eu vou falar mais da câmera depois. Antes de mais nada, deixa eu apresentar o nosso convidado aqui, o Mavic Pro. É esse drone. Ele é um drone pessoal, ele não é um drone profissional para filmagens pesadas. Ele é um drone pessoal e a gente vai entender por que isso. Uma das principais características dele é a portabilidade. Então você vê aqui, esse cara dobra todo. Olha que coisa. Fica pequenininho. E você tem um drone microscópico. Ele é feito em metal e ela tem essa sensação de resistente. Sem falar que ele parece um tubarãozinho que voa. Vamos começar falando sobre a pilotagem do drone, tá? Tem drone de todo nível de dificuldade. Tem drone que você tem que ficar regulando a altura o tempo todo, que você tem que ficar jogando contra o vento. O Mavic não é desse tipo. O Mavic, ele consegue ficar estabilizado perfeitamente no ar sozinho. Porque ele usa os sensores que ele tem frontal de visão e pra baixo. E ele se conecta até 20 satélites pra poder se manter estabilizado. Então se você é um novato que nem eu, é muito bom você poder decolar e ver que ele tá quietinho lá esperando o teu comando. Num dos dias que eu tava testando, chegava a estar ventando. E aí eu decolei com ele e fiquei vendo se ele ia segurar. E ele segura, ele consegue ficar paradinho, mesmo com o vento. Não vai ser uma ventania, mas até com uma brisa forte assim, ele segura. Ele tem esses sensores na frente e embaixo que ajudam ele a detectar obstáculos. Então ele tem um próprio sistema de detecção de obstáculos e ele desvia. indo pra frente ou pra baixo. Nos lados e pra trás, não. Daí não só ele se mantém estabilizado, como ainda detecta os obstáculos e desvia deles. Mas se você estiver acelerando e de repente só soltar, ele mesmo freia e para. Ele não vai indo. Uma das coisas que você quer saber quando você tá procurando um drone é quanto tempo de voo ele aguenta, tá? No caso do Mavic, ele tem um tempo muito bom que são 27 minutos. São 27 minutos de voo. Se ele ficar parado, são só 24. Isso é porque da forma como ele é projetado na aerodinâmica dele, ele gasta menos energia andando pra frente do que quando ele tá parado. No meu caso aqui, eu recebi ele no kit Fly More ou Voe Mais, tá? Então, fora a bateria que vem com ele, eu recebi mais duas baterias. Aí dá quase um total de uma hora e meia de voo. Que, aliás, eu super recomendo. Porque você vai levar ele pra um lugar onde provavelmente não vai ter tomada pra voar. Então vale a pena você ter bastante bateria extra. O tempo de carregar essa bateria dá mais ou menos... Óbvio que vai variar de um bando de coisa. Mas, no geral, dá uma hora e vinte, uma hora e meia pra carregar cada bateria. Daí, no meu caso, que eu tô usando no kit Fly More, veio junto um hub de bateria que você pode conectar até quatro baterias de uma vez. E ele vai carregando uma de cada vez por ordem de qual que tá mais carregado. E resolve pra você isso direto. O controle remoto demora duas horas pra carregar. Então, assim, o legal é você se preparar todo. Leva tudo pro campo. E aí você faz a sua voação louca lá. Daí, falando em bateria, a grande preocupação quando você tá voando o seu drone é o que que acontece quando acaba a bateria do drone. No caso do Mavic, como ele é espertinho e tem os seus sensores, na hora que ele decola, ele escaneia o ambiente à sua volta, pega o GPS e ele determina que aquilo ali é a casa dele. Então, quando começa a acabar a bateria do drone, ele começa a apitar te avisando. Ó, a bateria tá acabando, tá acabando. Se você ignorar esse alerta por muito tempo, ele vai automaticamente voltar pra casa. Então, ele vai decolar, ele vai subir até um ponto de uma altura segura que você define e vai pousar numa precisão que eu achei assustadora, porque ele volta muito, muito próximo mesmo. E não precisa só esperar a bateria tá acabando. Você pode apertar um botão pra mandar ele voltar. E uma coisa que é muito bacana também, se ele perde a conexão com o controle remoto, se ele sai do alcance, ele volta pra casa, porque ele assume que ele tá perdido. Aliás, vamos falar do controle do Mavic, tá? O controle é esse aqui. Ele abre assim, ó, dessa forma. Você consegue botar aqui o seu celular, tá? E aí ele vem com vários cabinhos. Ele vem com USB tipo C, mini USB e o Lightning da Apple, pra você plugar o seu telefone aqui. O bacana é que ele transmite toda a imagem que o Mavic tá filmando com a sua câmera frontal pro seu celular, numa qualidade de Full HD, que é bem incrível, diga-se de passagem. Daí você tem que baixar o aplicativo da DJI, chama DJI Go. Você roda ele, ele conecta no controle, conecta no Mavic, e aí você tem todos os controles pelo seu celular. Inclusive aproveitando a função de toque na tela do seu celular. Agora sobre de fato pilotar o Mavic, tá? Eu confesso que eu fiquei bem feliz com o fato dele se resolver sozinho. Porque se eu tivesse que ficar regulando a altura e contra o vento, eu não ia dar conta. O fato de você mandar ele decolar, e até uma coisa meio fixa, um científico que você bota lá, decolar, e ele se prepara todo, e decola, e pousando. Aí tem uma mulher que fala no controle, ela fala, take off. Então assim, é uma sensação muito de que eu estou voando com uma super tecnologia me ajudando. Assim, de cara, eu fiquei perplexo com a quantidade de informação. Assim, é muita informação. Eu comecei a ler todos os manuais. A interface, pra quem nunca abriu ou ligou um drone, quando você abre a interface, é muita informação, é altitude, é sobre a câmera, é sobre o drone. E eu fiquei quase estafado. Agora, se você pega, lê o manual com calma, vê uns vídeos para iniciantes, aí você se acalma, aí você consegue pilotar ele com calma. E a curva de aprendizado eu achei razoavelmente simples. Depois de uma tarde brincando com ele, eu já estava pilotando com alguma segurança. Tiveram algumas vezes que o aplicativo simplesmente fechou. Não sei por quê, se era memória do meu celular, não sei o que houve, mas deu um pânico. Só que eu descobri que ele não perde a conexão com o controle remoto. Então você continua com todos os controles dele. Não precisa entrar em pânico, como eu entrei. Quando você começa a pilotar o Mavic, eu recomendo, ele já vem com isso ligado, que é o Beginner Mode, o modo iniciante. Ele não deixa o drone ir acima de 30 metros, nem a 30 metros do ponto inicial, a casa dele. E eu super recomendo usar isso. Ele também não fica tão rápido. Ele tem os movimentos mais lentos, que é para você se acostumar. Tanto que assim que você desliga o modo Beginner, nossa, parece que ele está completamente solto e você vê outro drone, falando mais rápido, muito mais eficiente, assim. Mas tem que estar acostumado antes. Já deixo aqui uma dica para quem está começando, que é o botão de pause. Ou como eu chamo, o Panic Button. Porque você começa a usar as funções automáticas, que eu vou falar daqui a pouco, e aí ele começa a fazer o que ele precisa fazer. E aí você vê que ele está indo em direção a uma parede, aperta o pause, garante que ele para, e aí você retoma o controle, se reorganiza e está tudo bem. Dito isso, se você já é avançado, já veio de outros drones, já está querendo pegar pesado, você pode botar ele no modo Sport. E aí, meu amigo, ele desliga todos os sensores e quem comanda é você. E ele chega até 65 quilômetros por hora. E fora isso, você ainda tem duas outras formas de pilotar ele, tá? Você pode usar o seu celular sem o controle e usar uns joysticks virtuais por uma conexão Wi-Fi entre os dois. E você pode usar o DJI Goggle, que é um óculos de realidade virtual. E aí você tem dois modos de operar. Você pode continuar controlando o drone pelo controle remoto e controlar a câmera com a sua cabeça. Ou você pode controlar o próprio drone com a sua cabeça. Agora, antes de eu entrar na parte de filmagem, eu só queria dar uma dica sobre a resistência dele, tá? Quando eu estava fazendo o teste, eu dei uma triscadinha na folha da palmeira e ele caiu. E ele caiu uma quedinha bem feia. E eu entrei em pânico e falei, já era, quebrou tudo. E quando eu cheguei nele, ele estava de boa, deu só uma arranhadinha na hélice, mas ele aguentou o impacto. Fora que no kit dele, já vem com hélice sobressalente. E no Fly More vieram mais dois pares ainda. Então, assim, ele aguenta. Vamos à filmagem agora. Uma das coisas mais importantes que a filmagem de um drone precisa é a estabilização da câmera. Porque você está falando de um objeto voando. Então, se a câmera não tiver um tipo de estabilização, ela vai ficar balançando. Existem dois tipos de estabilização. Existe a estabilização mecânica e a digital. No caso da digital, o software mantém a imagem estabilizada criando um centro virtual e cortando as beiradas da imagem para poder manter ela estabilizada. O problema disso é que você acaba perdendo alguns pixels de cima, baixo, lado e outro e você não mantém a resolução total do vídeo. No caso da estabilização mecânica, você tem braços mecânicos que estão se movimentando no movimento oposto ao do balanço garantindo que a imagem fique estabilizada e que você não perca resolução nenhuma. Esse é o caso do Mavic Pro. A DJI é reconhecida por fazer esses estabilizadores. Inclusive, tem acessório para botar no celular para fazer só de estabilização. Do Mavic é tão boa que eles vendem um acessório para você botar o Mavic como se ele fosse uma steadcam para você filmar andando. A câmera filma em 4K até 30 quadros por segundo ou em Full HD até 96 quadros por segundo ou em HD 720 até 120 quadros por segundo. Ou seja, dá até para fazer uma câmera lenta. Em termos de fotografia, é uma câmera de 12 megapixels e você tem o controle da câmera como asa, exposição, foco, tudo pelo aplicativo, inclusive por recurso de touch. Apesar de você poder controlar a câmera pelo controle remoto, o grande barato do Mavic são os modos automáticos de filmagem. Ele vem com uma coisa que ele chama de Active Track, ou seja, a busca ativa, onde você seleciona uma pessoa, uma pessoa na bicicleta, um carro, diz até que alguns animais e ele segue automaticamente. Mas ele não só segue com a câmera, como dependendo do modo, ele segue o objeto. Então você tem o modo que ele segue por trás, você tem o modo onde ele segue de perfil e você tem esse modo que é o Spotlight, que ele fica parado só te seguindo com a câmera. Agora, o bacana é que dentro desses modos você ainda pode controlar ele. Então quando você está no modo Spotlight, por exemplo, que supostamente ele está só te seguindo, você pode definir a altura que ele está ou a proximidade que ele está de você. E se você botar para o lado, por exemplo, ele vai ficar girando em torno de você enquanto o eixo. Ele tem um modo que ele chama de Quick Shot, que ele tem três opções de filmagem que é automático. Você liga ele, seleciona uma pessoa e aperta o Quick Shot e ele executa uma manobra filmando. Então assim, para você entender, tem o drone que ele pega de frente, recua e sobe sempre te filmando. Ele tem o hélix que ele faz uma espiral em torno de você. E ele tem o rocket que ele simplesmente sobe no alto. Isso é uma espécie de videozinho rápido que você pode apertar o botão e ele fazer. Agora, tem que tomar cuidado porque esses modos precisam de muito espaço à sua volta por conta do tamanho que ele faz. E ainda nessa onda de filmagem automática, o Mavic tem o modo gesture ou gestos onde você nem precisa do controle. Você entra na frente da câmera do Mavic, levanta os seus braços até que ele vai te reconhecer. E se você fizer esse gesto, ele ainda bate uma foto tua. Uma coisa que eu achei bacana é que as filmagens e fotografias ficam armazenadas no cartão que está no Mavic. Mas como ele está transmitindo em Full HD para o celular, no celular ele também guarda a cópia. Óbvio, se você está filmando em 4K, você não vai conseguir guardar 4K no celular porque a transmissão é Full HD. Mas você tem uma cópia, vai que cai na água, vai que quebra, você pelo menos guardou as filmagens e as imagens que você fez. Outra funçãozinha que eu achei muito incrível dele é que ele faz streaming direto dele. Então você configura pelo aplicativo que a sua conta de Facebook ou YouTube, é bem direta a interface, clica e a filmagem dele já está streamando para a tua página. Para quem compra o Mavic no kit Fly More, o Voe e Mais, fora as baterias extras, você ainda vem com o carregador de carro, que é bem interessante porque você provavelmente vai estar na rua e você pode carregar a bateria no carro. E você tem esse adaptador que você pode plugar uma bateria e aí você pode carregar o seu celular pela carga da bateria. Fora isso, o Mavic ainda tem vários outros acessórios, como um porta-tablet. Se você não quiser botar o seu celular, você pode botar um tablet. Você tem o parasol para poder enxergar no escuro, que é uma questão, às vezes, você está pilotando num dia muito de sol, você não consegue enxergar a tela do celular. Então esse parasol é legal. Tem o óculos de realidade virtual e tem proteção para as hélices, que eu acho que no meu caso teria sido muito bom. O submarino vende o Mavic Pro, vende no Combo Fly More, vende fora do Combo, vende o modo Platinum dele, que é uma versão que tem um pouco mais de tempo de bateria e com o ruído diminuído. Eu vou botar aqui no link e aí você escolhe qual é a sua versão. Então é isso, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado você a entender um pouquinho mais sobre drones e o que é importante, ou até, quem sabe, escolher o teu drone. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui no comentário que eu mesmo respondo, ou então me segue no Twitter, em arroba serfeijão. E se você quiser saber mais sobre o mundo tech ou os outros mundos do submarino, assina o nosso canal, clica no sininho para receber notificação quando a gente lançar novos vídeos e mergulhe em tech. E aí E aí E aí E aí E aí E aí